Parreira Mister Tango, um lugar que está fazendo sucesso com as carnes típicas argentinas, com uma excelente carta de vinho e com mais shows de tango todos os sábados. Um show super gostoso para você relaxar com os amigos, com a família, com a namorada. Vim a conhecer porque realmente é um lugar super agradável. Tem uma área para as crianças, então você que quer vir com os filhos, fique tranquilo também porque eles vão estar lá brincando, se divertindo. Essa área é reservada, com piscina de bolinha, todo para eles se divertirem. Perfeito. E para a empresa eles têm um salão de eventos, não é isso? Isso, nós temos um salão de eventos no andar superior que serve para festas de casamento, aniversários, 15 anos, festas de empresas. Perfeito. E olha, só para você ter uma ideia do quanto você vai gastar aqui, uma entrada que sai muito, qual seria? Por exemplo, a nossa empanada custa R$ 2,00. R$ 2,00. E o prato que todo mundo adora? Tem o bife e chouriço, serve duas pessoas, sai por R$ 16,00. Está vendo que barato? E a qualidade é enorme, portanto, não perca tempo, venha conhecer a Parrilha M. Sertango, que está aqui no Jardim Aeroporto. Qual é o endereço? É a Avenida Doutor Lino de Moraes Leme, número 185. Essa avenida é no final da Rua Tamonhos, aqui atrás do Aeroporto de Fongonhas. E eu vou chamar o Dino, vem aqui, Dino, que é uma pessoa que muita gente conhece e que está aqui na Parrilha M. Sertango, esperando todo mundo, não é isso, Dino? Isso mesmo. Qual é o telefone da casa? É 5034-5252. É só você vir para cá e aproveitar. Vem. Vem.